Libertadores é a emoção na TV Verde, né? Ah, eu tava com saudade de Libertadores, né? A gente sabe que, principalmente hoje, na estreia, time completamente alterado, vai ser difícil. Mas eu tava com saudade de ver o Palmeiras, mano. E o palpite pra gente? O palpite hoje, 2x1 Palmeiras, altitude é uma parada difícil, mas eu acho que o Palmeiras ganha de 2x1. Gol do Arthur hoje, hein? Pode anotar. E você, Eduardo? 3x0, mano. 3x0 do Arthur. Eu vou de 1x0 só, altitude vai, dá uma pressionada no Palmeiras, mas 1x0. Gol do... sei lá. 15% do Março, ó. Meu Deus do céu, mano. Mano, o Jair Wilson, ele simplesmente desistiu de correr atrás do cara, pô. Tá ligado? O Pingar antes do... Da que ele tô soltinho na grama. Nossa, puta seira, hein? O Palmeiras desceu, né? O Palmeiras desceu, não. Boa desceu, amor. O Flávio manja, né? O que tá do chino? Espera, né? Aí a gente quer jogo, quer jogo. Gostei, hein? Ui! Volta! O que é isso? O que é isso? Eu, 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 um baguelo deu, eu, 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 um baguelo deu, eu, eu, um baguelo deu. O que é isso? Que maluco, filho? Parabéns, vem lá. Que isso? Caralho, que colace do caralho, mano? Bota de um que colace do caralho, com um barco, mano. Que a gente falou, mano, tu lá precisa de ter uma sequência, pô, aí, não tem uma sequência. Ah, muito ruim, o rádio, é fraco, não sei o que. O que é isso? Você vai questionar o cara aí, você nem viu o cara jogar, pô. Igual a metamolinha, cara. Olha o que tá acontecendo na transmissão. Põe lá. Ah, não, não prende. Chapaelas de esquerda, arrasteirinho no chão, mas ele não, acho que ele não teve possibilidade. Pô, mano, é que tu não tem que fazer, mano, as oportunidades... Ah, mas foi falta, mano. Foi falta, cara, desgraçado. Foi falta lá do moleque, mano. Foi falta no moleque lá, mano. Mas tem que chamar o ar. Foi falta lá, pô, lógico que foi falta, você é louco? Mas também quem tava cobrindo errou, né, mano? Não, tá, tudo bem, mas foi pra boa a jogada dos caras, mas, mano, foi falta, caralho. Ah, mas, mano, foi falta, certeza, mano. Caralho, o Chapa já jogou bem, mano. Também o... Ele foi pulando pra qualquer lado, Marcelo Lombo. Ah, é, tá, foi bem, gente, né? Caralho, mano. Que bacilo do caralho, mano. Porra. Não, pior que o baluco, na verdade, o paluco ainda tá jogando bem, tá ligado? Não merecia ter tomado esse gol, mano. O Luan passa lá do lado esquerdo. Ah, eu te endereço, hein, mano. Cara, eu acho que dava pra ele dominar a bola, mano. Ah, não, tem que ter que dar o gol, mano. Ele tava sozinho de tudo, ó. Mas é que o problema ele perde, mano. Falta, não ia dar, né, se ele ia dar culpa pro caralho. Boa, mano, mano. Vamos pra ele, vamos pra ele. Encosta, Flávio. Boa, mano, aqui. Boa. Vamos, Flávio, de novo, de novo. Puta, que barril, mano. Flávio tá embaçado, hein, mano. Mas eu acho que ele tinha que tocar no mais um. O atacante tem que finalizar, mano. O atacante tem que finalizar. Ele foi bem, mano. Ele pegou, mano. Falta a bola, Jailson. Ah, Jailson. Olha que burro, vai tomar amarelo. Nossa, que pariu, mano. Ele é burro mesmo, mano. Puta, que pariu, mano. Cara, você tava com a bola dominando o ataque. Você é muito burro mesmo, mano. Ah, peraí, mano. Pra mim, tudo tinha que ser barba. Mas eu nem pegou no rosto, mano. Isso aí foi sacanagem, mano. Desculpa, Jailson. Ah, Jailson. Vai tomar no teu c**, mano. Ah, que isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus, vovô Abel. Desgravei o Pedro com seu louco. Qualquer um, mano. Qualquer um, pô. Jailson é muito ruim, cara. Coloca o Pedro Lima, né? Coloca o Gabriel Menino, tá ligado? Caralho, meu espaço, mano. Aí, ó. Fudeu, velho. Ah, mano. Falta. Ah, vai expulsar, mano. Ah, Jailson. Caralho, você é burro, mano. Ah, não. Mas calma aí, mano. Não, não. Mas calma aí. Não, não. Calma aí. Cebola pegou na mão dele, não é pro amarelo, caralho. Ah, vai expulsar o cara, mano. Agora fudeu. Agora fudeu tudo, caralho. Acabou o time, mano. Porra, já tá difícil, mano. Não entra mais o Palmeiras, cara. Ah, vai tomando o caralho, mano. Ele levantou a mão, querendo? Ah lá. Mano... Ele levantou a mão direita, né? Essa porra foi pênalti, mano. Tu vê? Agora fudeu, mano. Um a menos da altitude, mano. Ah, mas o primeiro não é pra ser capitão, né? O primeiro não é pra ser capitão. É, tá apertado. Isso aí é tanto do meio, mas o primeiro não. Tá impedindo, mano. Tá impedindo, tio. Acho que não. Fudeu, pô. É, agora ele vai tomar uns três, uns quatro, assim. Caralho. Tô maluco, mano. Você vê que o time não acompanha, né? Sabiu? Acho que... Não sei se a bola ficou muito rápido. O time não acompanha jogar. Não é despedido, tá? Caralho. Tô mal impedindo, não? Acho que não. A expressão do nada... Não leva a abraçada... Ulso e tomar gol? Porra. Caralho, velho. Porra, faz... Certoinho. Nossa. Caralho, velho. Olha isso, mano. O que é isso, velho? É rapaziada, final de jogo Derrota do Palmeiras faz tempo Quer dizer, perdeu no Paulista Mas na Libertadores faz tempo que a gente não sabia o que era perder Principalmente fora de casa Derrota amarga A gente sabia que ia ser difícil Até pelo time Que foi um time completamente desfigurado Altitude Também era algo que a gente já tinha falado Que ia ser complicado E aí cara, tudo que aconteceu no jogo O Palmeiras nem jogou tão mal assim Mas perdeu algumas oportunidades Os caras aproveitaram Primeira derrota, agora é Fazer os pontos em casa E é isso, Libertadores é isso, não tem jeito Valeu rapaziada, se inscreve aí Deixa o like, ativa o sino Grande abraço aí pra vocês, valeu